De Minas Gerais para o mundo, este é o objetivo do Circula Minas. O programa da Secretaria de Estado de Cultura tem dado a artistas mineiros a oportunidade de mostrar o talento em outras cidades, estados e até países. Quase 300 pessoas já foram contempladas. Hoje foi lançado o edital do Circula Minas 2018. Guilherme e Luísa passaram uma semana em Londres em novembro passado. Lá, a dupla participou de curso de formação e pesquisa em blues dance, um gênero de dança de salão. A viagem, com seguro, alimentação e hospedagem, foi custeada com recursos do Circula Minas. Foi muito importante para mim, enquanto artista, no meu fazer artístico, e também no meu segmento de atuação foi muito importante, porque das danças de salão ou danças A2, eu fui o primeiro profissional a ganhar esse recurso. Então isso também abre precedentes para outros profissionais atuarem dentro desse mercado. O Circula Minas viabiliza recursos para viagens pelo Estado, Brasil e pelo exterior a partir de editais públicos. Os projetos apresentados podem ser contemplados total ou parcialmente. Quatro novas seleções serão abertas nos próximos meses, a partir de abril. O valor máximo por grupo é de R$ 12 mil para roteiros nacionais e R$ 32 mil para internacionais. Nós podemos expandir a apresentação, o diálogo, a presença do artista mineiro. Isso é que é importante. E em muitas dessas viagens o artista já faz contratos, convênios, contatos para um retorno. E com isso há uma dinamização de todo o processo de exibição, de apresentação, de consumo da produção artística e cultural de Minas Gerais. Em três anos o programa disponibilizou R$ 300 mil, que permitiram viagens de 256 artistas em 105 projetos. A companhia de teatro Luna Lunera participou de um festival internacional na França, em julho de 2017. Foi a primeira vez que a Luna Lunera participou de um festival na Europa. Então é uma forma de a gente levar um pouco do trabalho que é feito em Minas, um trabalho que é feito no Brasil para outros países. Se você se interessou, pode acessar todas as informações no site cultura.mg.gov.br. cultura.mg.gov.br